Olá, começa aqui o podcast Coisas da Velhice, uma iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins, um espaço para um bate-papo descontraído sobre os cuidados com a saúde mental das pessoas idosas no contexto da pandemia da Covid-19. Muitas famílias brasileiras têm idosos como seus integrantes. Esses idosos, ou pessoas mais velhas, como queiram chamar, precisam de cuidados especiais sempre. Mas nesse período que vivenciamos a pandemia da Covid-19, o cuidado com eles deve ser redobrado. Por isto, estamos aqui para conversar sobre algumas dicas de saúde que poderão fazer a diferença na vida dos idosos que moram com vocês ou que vocês convivem. Então vamos lá! É muito importante que você converse com a pessoa idosa. Informe sobre o que está acontecendo. Seja verdadeiro. Informe sobre essa doença e como ela pode afetar toda a família. E ao mesmo tempo, enfatize as chances de recuperação. Mas lembre-se, essa conversa deve acontecer de maneira natural. Evite dar ordens. Isto pode transformar o diálogo em uma conversa invertida. Ou seja, você que é filho, filha, neto, neta, esposo, esposa, amigo ou amiga, não pode ser visto nessa conversa como o pai ou a mãe da pessoa idosa. Isto contribuirá para que ele ou ela se sinta diminuído. Isto acaba fazendo com que não escute o que você está falando. Outro ponto que deve ser observado nesse diálogo é a linguagem, que deve ser simples e considerar a capacidade de entendimento individual de cada pessoa. Ninguém é igual. Cada pessoa tem sua história de vida e suas particularidades. Então preste atenção. A pessoa idosa apenas envelheceu. Ela continua viva e atenta aos acontecimentos. Portanto, procure estabelecer uma conversa madura e de acordo com a realidade da idosa ou do idoso que você está conversando. Muitas vezes, subestimamos essas pessoas porque envelheceram. Mas a vida continua. Mesmo quando a velhice traz doenças que comprometem a lucidez, a pessoa é capaz de continuar sentindo, entendendo e pode contribuir muito para melhorar a vida de outras pessoas pela sua experiência. Então cuide da pessoa idosa do seu convívio nesse momento. Por isto, queremos te ofertar algumas dicas que poderão ajudar na tarefa que exige amor e dedicação. Tem muitas coisas que podem desfavorecer a saúde mental da pessoa idosa. E uma delas é o distanciamento social. O distanciamento social é muito ruim para o bem-estar da pessoa idosa, podendo agravar ou provocar novas doenças nas pessoas. Por isto, tem algumas coisas que você precisa saber que poderão auxiliar a passar por essa fase. Lá vão as dicas. Procure não deixar o idoso sozinho, principalmente nesse momento. Procure saber como ele está. E se não mora com você, busque notícias mais frequentemente utilizando o telefone, o WhatsApp, o webchat, mas mantenha o contato com mais frequência. Aproveite para saber sobre a alimentação, o sono e a administração da medicação. Pois apesar da mudança na rotina das famílias, três coisas não podem mudar para os idosos. O hábito de fazer as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, mantendo os respectivos horários de cada uma delas. O sono, mudanças de hábitos podem interferir na qualidade do sono à noite e em qualquer idade, mas na velhice é necessário ter mais atenção, buscando alternativas que possam manter e respeitar os hábitos e a peculiaridade da rotina do sono. A outra coisa é a rotina da medicação, para manter o uso correto dos medicamentos, respeitando as orientações médicas, porque isto irá facilitar e beneficiar o sucesso no tratamento da doença em questão. Outra coisa que pode ajudar muito é estimular leituras de revistas, livros, incentivando a própria pessoa idosa a ler, caso consiga. Ou acompanhe a leitura e vá dando sua opinião. Estimule a criatividade de acordo com suas habilidades. Também não pode deixar de estimular a pessoa idosa a fazer atividade física, indicando exercícios simples e específicos para sua faixa etária. Por isto, é importante procurar a orientação de um profissional. Aproveite e façam juntos! Ah, não deixe de apoiar a espiritualidade da pessoa idosa com práticas que fortalezam sua saúde espiritual, mas sem esquecer de respeitar as convicções pessoais de cada um. Caso o idoso ou a idosa goste de missas ou cultos, procure incentivá-los a assistir à distância. Com o uso das tecnologias, hoje muitas instituições religiosas estão transmitindo suas atividades. Tem outra coisa que pode ajudar também, que é estimular momentos de oração em família. Quero perguntar a você, você tem acompanhado as notícias sobre o coronavírus? Quais são os principais canais de comunicação que vocês estão se informando sobre o assunto? Podemos afirmar que se informar faz bem à saúde? Ter informações sobre o coronavírus hoje faz parte de nossas rotinas diárias, mas é preciso ter muito cuidado para não se afetar tanto com elas. Essas informações devem ser importantes para manter a saúde e não para lhe prejudicar. Portanto, se liga nessa! Procure ter informações de fontes confiáveis. E se pergunte sempre, a minha vizinha ou vizinho é especialista? Essa pessoa que está postando isso é profissional de saúde ou especialista no assunto? Eu realmente preciso saber disso? Essas informações estão me ajudando ou me prejudicando? Tenho informações suficientes ou tenho informações de menos? Agora, meus amigos, uma dica infalível é ouvir uma boa música e dançar então. Me diga uma coisa, você lembra qual a música que mais marcou a vida das pessoas que passaram dos 60 anos que moram com você? Isso recarrega as baterias, vigora os ânimos, afinal, as boas lembranças fazem bem para o corpo e para a alma, já dizia a minha avó. Você já parou para pensar que o envelhecimento faz parte da nossa vida? Entenda que se você não morrer jovem, com certeza irá ficar bem velhinho ou velhinha. Então, como você gostaria de ser tratado quando essa fase da vida chegar? Aumente os cuidados para melhorar a saúde das pessoas que você ama. Cuide bem de quem cuidou muito de você outrora. Até a próxima! Tchau! Tchau!